Uma dívida de mais de meio bilhão de reais aprofunda a crise no mercado de livrarias no Brasil. O destaque era as ações da Saraiva, que chegaram a cair 10%. A Saraiva não está pagando as editoras. O setor enfrenta uma crise sem precedentes. Alguns de vocês devem estar se perguntando como que a crise do mercado editorial chegou nesse ponto. Como que a Saraiva, uma livraria tão grande, com tanta representatividade aqui no Brasil, chegou nesse ponto de dívida? No total, a Saraiva está devendo 675 milhões de reais para os seus fornecedores e entre os principais são as editoras. Só para vocês terem uma ideia, caso vocês não estejam acompanhando as notícias e tal, a menor dívida entre casas editoriais é com a Darkside, que são mais de 2 milhões. Nem que o dono da Saraiva ganhasse o BBB 2019, ele ia conseguir pagar a menor das dívidas. Isso é o quão sério isso está. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente fez algumas análises dessa situação. Existem coisas sobre o mercado editorial que eu acho que seriam legais serem ditas. Eu acho que pode trazer uma perspectiva diferente. Eu sou profissional de marketing, então meu trabalho é basicamente esse, que é olhar para o negócio, olhar para o empreendimento, olhar para um cenário econômico e pensar em estratégias para a gente ou sair de uma crise ou aumentar a receita. Então talvez eu consiga trazer alguma visão diferente, alguma perspectiva nova para justamente essas pessoas que estão lá no dia a dia e que estão encarando esse problema e que talvez de perto pareça muito mais sem solução do que talvez ele seja. Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas etapas. A primeira de todas vai ser para você que não faz parte do mercado editorial, que não entende nada desse contexto, que não sabe como que a gente chegou até aqui. Eu preciso fazer uma introdução, estabelecer esse tabuleiro do jogo para poder explicar direitinho o que está acontecendo. E na segunda parte a gente vai explorar mais o caso específico da Saraiva, mais específico dessa crise e talvez pensar em algumas ideias, em alguns caminhos que podem ajudar. A Saraiva então chegou a esse nível muito alto de dívida e entrou com um pedido de recuperação judicial. O que é isso? Essa recuperação é um processo que já está previsto na lei, na lei de falência e recuperação de empresas e ela diz o seguinte, que quando uma empresa não consegue arcar com as suas dívidas, com seus compromissos financeiros, com fornecedores, com terceiros, com prestadores de serviço, ela pode entrar com esse processo de recuperação judicial, no qual ela vai fazer o seguinte, ela vai estabelecer um plano de ação, então beleza, em X tempo eu vou fazer isso, isso e isso para que a gente possa se recuperar, se reerguer como empresa, voltar pelo menos a uma estabilidade, a um ponto de equilíbrio e aí sim pagar essas pessoas para ficar tudo bem, tudo normal. E por que essa lei existe? Afinal de contas, se uma empresa chegou nesse ponto, ela tem que arcar com as consequências, você tem que abrir falência mesmo e fechar, não é assim? Não exatamente. A lei explica muito bem qual que é o objetivo desse tipo de procedimento, que é manter a empresa viva para ela continuar exercendo a sua função social. Quando uma empresa do tamanho da Saraiva abre falência, vamos imaginar aqui, vamos supor que ela fechasse todas as suas portas. Isso vai causar um impacto social muito grande, porque tem muita gente trabalhando, não só nas lojas da Saraiva, que até o ano passado, ou retrasado, eram mais de 100, eram umas 103, mas além de todas as pessoas que trabalham nessas lojas, também tem as pessoas que têm uma relação comercial com a Saraiva. As editoras são um ótimo exemplo, afinal de contas, a Saraiva vende livros e quem produz livros são as editoras. E o problema é que com a Saraiva, nesse tipo de situação tão crítica, ela sendo uma das maiores livrarias que a gente tem hoje, ela não consegue pagar os seus fornecedores, que são as editoras. E as editoras pagam um monte de outras pessoas. Elas fazem o pagamento dos autores, dos capistas, mas vamos trabalhar com 10%. Então ele vai receber R$3 a cada livro vendido, onde eles guardam os livros, enfim, é toda uma cadeia. Então quando a gente chega num ponto tão crítico de crise como a Saraiva e a Livraria Cultura chegaram, a gente entra num processo que é um pouco desesperador. Isso não é a totalidade do mercado editorial, o mercado editorial é muito vasto, a gente tem vários modelos de negócio dentro disso, mas esse mercado tradicional, esse mercado que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia, que é a massa, né, que é a maioria, é nesse sistema. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona direitinho em detalhes, porque isso também é muito importante pra gente explicar exatamente o problema, pelo menos na minha visão, e as alternativas que a gente pode pensar aqui. Em qualquer um dos casos, a gente sempre começa com o autor. O autor escreve uma obra, escreve o seu livro e aí ele vai tentar a publicação. Quando a gente fala desse mercado tradicional aqui do Brasil, o que que acontece? Esse cara tem dois caminhos. Ou ele envia esse original, né, original é como a gente chama o livro antes dele ser publicado, que é realmente o texto original antes das alterações do editor, do revisor, por exemplo. Beleza. Ele vai submeter esse original a uma análise lá do pessoal da editora, que vai ou não publicar o livro dele. Outro caminho que ele pode tomar é contratar um agente literário, por exemplo, que é alguém que vai fazer essa ponte entre o autor e a editora. O autor se foca ali em escrever, em aprimorar sua técnica, em criar. E a editora vai se ocupar em toda a parte de marketing, de negócios, cuidar da preparação do texto. E o agente vai fazer esse meio termo. A gente tem alguns agentes que também ajudam a escrever, mas basicamente o trampo do agente é fazer essa ponte. Do lado da editora, a gente tem mais uma possibilidade dentro desse mercado tradicional, que é um autor ser convidado para publicar um livro. E podem ter vários motivos para isso. Pode ser que ele seja um acadêmico muito reconhecido, que tenha teorias que são amplamente usadas. Pode ser que ele seja uma celebridade, um artista de TV, um youtuber, um esportista, um cantor. Enfim, são várias possibilidades. E quando a gente sai dessa zona tradicional, que é o padrão desse mercado, quando a gente vai falar de dependente, de autores auto-publicados, é todo um outro universo que a gente não vai abordar aqui, porque é muita coisa para falar para vocês, e senão a gente não vai conseguir chegar no ponto específico da Saraiva. Agora eu queria que vocês percebessem, que vocês prestassem atenção no quanto o trabalho de uma editora é um trabalho de fé. É um trabalho de pura fé e confiança. Porque a partir do momento em que ela aceita publicar esse livro, ela dá um adiantamento para esse autor. Porque como que o autor recebe dinheiro? Na prática, quando um livro é vendido, uma porcentagem desse preço do livro, então vamos supor, R$30,00, um autor recebe em média 10%. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, vai depender do caso. Mas vamos trabalhar com 10%. Então ele vai receber R$3,00 a cada livro vendido. A editora dá um adiantamento para esse cara e fala assim, ó, beleza, você já tem o dinheiro, porque afinal de contas você dedicou um tempo aqui, você dedicou uma energia em que você estava só focado nesse livro, teoricamente. E quando a gente chegar nesse valor, em número de vendas, ou seja, quando for juntando R$3,00, 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 até dar o valor que a gente já ofereceu para você, aí a gente volta a te pagar de novo. E isso acontece num ciclo de 60, 90 dias, enfim, vai depender muito de cada caso. E aí ela tem que pagar outras pessoas, como por exemplo o revisor e o preparador de texto. São duas funções diferentes, pode ser que a mesma pessoa faça as duas coisas, mas são duas funções diferentes. Depois disso, que é o texto, basicamente, a gente tem outras coisas ainda, como por exemplo a capa, tem que cuidar da ficha catalográfica, cadastrar o livro lá na Biblioteca Nacional. Então a gente também precisa cuidar da campanha de marketing, da campanha de lançamento, onde que a gente vai fazer esse lançamento, em que cidades a gente vai pagar para esse cara ir lá, como é que vai ser o evento. Enfim, várias questões. A editora já investiu muito nesse livro, ela acredita demais nesse livro para ela começar a produzir. E aí, beleza, o livro está pronto, chegou a noite do lançamento, só alegria, a família do autor está lá chorando, dizendo, eu sempre soube que você ia conseguir. Os amigos estavam, cara, meu amigo escreveu um livro, muito louco, né? Tira aquela selfie, e aí a gente está com o livro na livraria. Mas a livraria, que tem o seu espaço físico, ela não compra esses livros. Não é que a editora tem todos aqueles livros, que inclusive, depois de prontos, vão para um galpão lá. A editora também cuida. Porque durante esse prazo, durante esse prazo do acordo, do acerto, a livraria não compra, ela faz um processo de consignação. Se você nunca ouviu falar sobre consignação e não sabe o que isso significa, você vai aprender com o modelo do mercado editorial. Olha só, que privilégio, hein? Os livros te ensinando de todas as formas. A consignação funciona da seguinte forma. A editora empresta X livros para a livraria. Esses livros vão lá ficar expostos na prateleira dele, que é o que você vê quando você chega na livraria. A editora e a livraria fazem um acerto. Esse acerto, né, um acordo, ele costuma durar também em média de 60 dias. Então, eu vou deixar aí meus 100 exemplares de A Culpa é das Estrelas, chutando muito aqui, durante esses 60 dias e vamos ver o que acontece. Se vender esse livro, se esse livro vender bem, a probabilidade é que a livraria peça mais destes livros para que ele possa continuar ali vendendo, continuar comercializando, porque é um livro que está indo bem, que está atraindo as pessoas para a livraria, que está dando lucro. Então, super legal. Só que as editoras lançam muitos títulos por mês. Não é um ou dois. Eles lançam, tipo, dezenas de livros por mês. E aí, como é que você vai saber qual que é o livro que vai dar certo ou não? E se um livro não vender, poxa, vamos devolver, né? Depois de 60 dias. Aí fica um pouco complicado para a editora, entendeu? Porque como é que o cara vai aprender com as coisas que estão acontecendo? E esse é um erro crucial que realmente sempre me incomodou dentro do mercado editorial. Porque durante esse prazo, durante esse prazo do acordo, do acerto, a editora não tem a menor noção do que está acontecendo. Ela só vai saber muito depois. Então, se um livro está indo mais ou menos bem, ou se ele teve alguns picos, por exemplo, durante esse período, não dá para saber. Quando a editora sabe que um livro está indo bem? Quando ele entra na lista de mais vendidos. E qual que é o problema? Que esse livro, ele está numa lista de, tipo, 10 livros mais vendidos do Brasil. Ele já é um estouro. Ele já é um sucesso. E muito provavelmente é por algum outro motivo. Como, por exemplo, uma pessoa famosa lançou um livro. Ou então, é um livro que teve uma adaptação para o cinema e tal, que é uma arte que tem muito mais adeptos do que a literatura hoje em dia. Então, já está acontecendo esse processo, sabe? E ele ia acontecer de qualquer forma. Mas existem livros, a gente pode pegar esses mais vendidos, e a gente pode pegar lá aqueles livros que ninguém quer. Que realmente, ele não deveria ter sido escrito, porque ninguém se interessou. Ou ele poderia ter sido trabalhado melhor. Enfim. E devem ter livros que estão aqui no meio. E talvez, em épocas do ano, eles crescem em volume de vendas e depois eles caem. Ou acontece alguma coisa, como, por exemplo, alguém citou esse livro em algum veículo muito famoso, apareceu na televisão, apareceu em algum canal aqui do YouTube sobre literatura, e as pessoas foram procurar. A editora não tem a noção do que está acontecendo nesse sistema da livraria física com a editora. Isso é um problema, porque aí todo investimento vai para aqueles livros que já estão indo muito bem, que continuariam indo muito bem, que precisavam sim de investimento, mas não todo o seu investimento. E a editora também não consegue aprender com o tempo. Talvez, sei lá, uma suposição muito idiota, tá? Mas, sei lá, no inverno o livro de romance vem demais, porque as pessoas estão mais carentes, elas estão com frio, elas querem ficar aconchegadas com o amorzinho, e talvez elas queiram ler mais livros de romance para ter aquele casal, aquele amor idealizado, aquela coisa bonita que todo mundo gosta e a gente gosta em qualquer coisa, né? Pelo menos eu gosto, eu tenho insta-love, eu me apaixono o tempo todo. Tirando essa minha suposição completamente ridícula, podem ter outras coisas acontecendo que vão interferir nesse processo de venda sim. E se a editora soubesse, ela poderia muito bem aproveitar essas oportunidades em tempo real para poder divulgar, para poder ampliar a campanha, para investir mais dinheiro, e para a gente fazer os livros chegarem a mais pessoas e sustentar todo esse mercado. Agora, você deve estar se perguntando se isso é tão ruim desse jeito, é tão desfuncional, porque se a editora não souber, ela não consegue fazer mais dinheiro, a livraria não consegue fazer mais dinheiro e o autor não consegue fazer mais dinheiro, e aí não se vive de literatura, porque ninguém vive de luz, a gente precisa fazer dinheiro para sobreviver neste mundo que vivemos, por que as pessoas ainda aceitam isso? Porque em tese, deveria funcionar. A livraria, antes da gente falar de virtual, antes da gente falar de loja online, a livraria é um espaço físico, é um espaço fechado, em que cabe uma quantidade limitada de coisas. Não existe a possibilidade de colocar infinitas, não dá para colocar todos os livros. E as editoras têm muitos títulos nos quais apostar, que pode virar um best-seller. Então, quando a gente faz esse processo, a livraria está, de certa forma, diminuindo a chance de risco de não vender. Ela está se garantindo e garantindo que as editoras, de certa forma, apostem em livros que vão ser rentáveis, que vão ser lucrativos. Mas o mundo não é mais esse, a gente não tem só livraria física, graças a Deus. Inclusive, hoje em dia, as pessoas usam muito mais a livraria física como um espaço de cultura, de lazer para frequentar eventos, para a noite de autógrafos, do que para comprar os livros. Às vezes, a pessoa começa a folhear lá na livraria e fala, putz, gostei muito. E ela compra online. Tem algumas pessoas do mercado e fora do mercado que vão dizer que essa crise é porque o livro digital chegou, porque a internet está fazendo todo mundo parar de ler e está acabando com a literatura. Não é verdade. Tem um monte de gente aqui na internet falando de literatura e tem muita gente querendo saber. O Valer um Livro está com mais de 120 mil inscritos hoje em dia. 120 mil pessoas. A internet não está acabando com isso. As pessoas estão comprando livro online. Pô, legal. Esse é um novo jeito de a gente fazer as coisas. Ao invés de ficar contrariando uma coisa que não vai voltar, não dá para a internet não existir mais, gente. A não ser que, sei lá, tenha um pane geral, o bug dos 2000, não era um negócio assim? Sei lá. Enfim, aceitar que a internet existe e veio para ficar é uma coisa de tipo 2002, sabe? Agora já deu para superar. Inclusive, a Saraiva foi uma das primeiras, se não a primeira que teve e-commerce aqui no Brasil. Desde 98, ela já tinha o site dela para vender livros. Então, não é como se as livrarias não soubessem que existe o meio digital. É claro que essa mudança exige que muitos negócios se adaptem. Quando a gente fala de e-reader, né? Esses leitores digitais, de e-book. Quanto cobrar? Será que... Como é que eu vou dividir essa porcentagem? Enfim, eu sei que surgem vários questionamentos. Mas não dá para a gente simplesmente ignorar, porque quando a gente fala, ah, as pessoas não estão comprando livro porque elas estão no celular, porque elas estão respondendo WhatsApp, você tira a responsabilidade de você, você que é um empreendedor, que trabalha com isso, e coloca no seu cliente. É como se a Coca-Cola não estivesse vendendo refrigerante, ela falasse, poxa, mas as pessoas estão querendo ser mais saudáveis agora. Se vira, linda. Você criou uma empresa, você ganha dinheiro com isso, é seu trabalho. As pessoas estão bebendo o quê? Suco? Então vai fazer suco, sabe? É uma questão de você parar de se prender numa ferramenta, num jeito de fazer as coisas e num produto específico, e começar a diversificar. Pode ver que quando você vai numa livraria, quase nunca tem só livros lá. Então existem outros produtos e existem várias formas de aproveitar esse espaço. E aí, como é que funciona esse pagamento? Só para a gente voltar aqui e encerrar essa parte do mercado editorial e como a gente funciona basicamente, assim, a grosso modo. Do dinheiro de um livro, 50% pode variar, dependendo do contrato, dependendo da livraria, dependendo da editora, mas 50% fica com a livraria. Ela fica com esse dinheiro porque, enfim, ela está com espaço físico, ela tem um monte de coisa para pagar, enfim. E 40% vai para a editora, que vai pagar todas essas pessoas que ela já pagou no meio do caminho e vai tentar obter o seu lucro. E 10%, ou mais ou menos dependendo do contrato, vai para o autor que escreveu o livro e ele vai receber isso em ciclos de 90, 60 dias. Enfim, vai depender do que foi acertado. Agora que vocês já são craques no mercado editorial, já sabem como tudo funciona, eu vou explicar um pouco para vocês sobre a situação específica da Saraiva. E para fazer isso, eu vou mostrar uma tabela que eu montei com dados que eles já tinham lá no site deles. A Saraiva é uma empresa que tem capital aberto, então ela presta contas para as pessoas, para os investidores, sobre o que está acontecendo na empresa. E esse acesso é livre, é público. Inclusive, se você quiser consultar as fontes de tudo que eu citar por aqui, eu coloquei na matéria lá do site do Valer um Livro, que está bem completa. Inclusive, eu aprofundo mais alguns temas que não ia dar para falar aqui no vídeo. Se você quiser ver, o link está aqui na descrição, é só dar uma olhada aqui embaixo, tá bem? Tá, deixa eu explicar para vocês. Em primeiro lugar, nessa primeira coluna, a gente tem aqui os períodos. Então, eu peguei os quatro trimestres do ano e aí a gente tem a linha amarela, que é a somatória do ano inteiro, tá bom? Tem a receita bruta dos quatro primeiros trimestres de 2014 e depois a somatória de tudo isso na linhazinha amarela. Depois a gente tem o EBITDA. O EBITDA, gente, é tipo os ganhos da empresa antes de todos os descontos. É uma sigla em inglês que é tipo earnings before taxes, depreciation, várias coisas. Enfim, esse operacional são os custos que a livraria tem. Então, de aluguel, de funcionários, de maquinário, de software, enfim, de todas as coisas que ela tem que pagar. E a próxima é o lucro líquido, é o que sobrou de tudo isso. Aí eu coloquei mais duas colunas, né? A gente tem o líquido total, mas a gente tem também o da física, da loja física e do e-commerce. Por que eu fiz isso? Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês reparassem, porque a Saraiva, ela não estava operando com lucro fazia bastante tempo, né? Desde 2014, a gente já não estava tendo uma situação tão legal em questão de lucro. A gente tem alguns períodos em que a gente tem uma leve subida aqui, né? E eu gostaria de reforçar o quarto semestre de 2015, que a gente teve um EBITDA de 330 milhões de reais. Por quê? Porque a Saraiva vendeu toda a parte editorial, toda a parte dos livros de educação que eles tinham para Somos Educação, que é um grande grupo educacional que, enfim, compra várias empresas. Então, eles estavam com esse caixa que deu algum fôlego para a Saraiva continuar agora até 2018, né? E aí a gente não precisa fazer muita conta para ver as diferenças entre a loja física e o e-commerce. A loja física vai diminuindo ao longo do tempo, né? A gente tem sempre uma diminuição e o e-commerce começa a crescer a partir de 2016. Por quê? Por conta de mudança social, mudança de comportamento. Isso é uma coisa interessante de vocês perceberem. Em 2015 é o primeiro ano que a gente começa a sofrer os efeitos da crise que tinha atingido o mundo em 2008. Eu não sei se vocês lembram disso. Ela começou lá nos Estados Unidos por causa de uma bolha imobiliária e ela foi se espalhando por vários países, ela passou pela Grécia e arrebentou com o país durante esse processo. E aí ela chegou aqui e com um monte de coisa acontecendo. A gente estava ali no início do processo da Lava Jato, das investigações. Então, as instituições públicas estavam sem muita credibilidade entre as pessoas. E aí o mercado financeiro já não estava muito feliz, as taxas estavam subindo. As pessoas não conseguiam comprar as coisas, né? Elas não tinham o poder de compra que a gente fala, que é isso que vai definir se a gente tem uma boa qualidade de vida ou não num sistema que, enfim, é capitalista, que usa dinheiro. Porque se você tem dinheiro, então você tem acesso aos bens de consumo. O que é isso? É as coisas que você compra. É roupa, é comida, é um lazer e tal. E aí quando a gente está em momentos de crise, essas taxas vão subindo, o nosso dinheiro acaba valendo menos de alguma forma e aí a gente começa a priorizar gastos, é claro. Porque o nosso dinheiro não nasce em árvore, não é mesmo? Eu vou pagar minha conta de água, eu vou pagar minha conta de luz, eu vou pagar minha conta de internet, enfim, eu vou comer e eu vou viver e eu não vou fazer muitas coisas, muita estripulia assim com o meu dinheiro, porque não vai estar dando para fazer, não. E o que as pessoas colocam como estripulia? Livro. Porque afinal de contas, livros não é essencial, livro é uma coisa para pessoas chiques. Eu mesmo sou muito chique. Mas isso acontece, e não acontece só com literatura, tá? Acontece também com cinema, acontece com tudo que as pessoas consideram que não é essencial para a vida delas, para a sobrevivência delas. em momentos de crise, as pessoas compram menos. Isso é fato. A Saraiva já estava operando com esse caixa mais baixo, os custos operacionais eram muito altos. Vocês podem perceber, eu vou mostrar aí, focar nessa parte da tabela, que em 2018, quando eles começam a fechar lojas, nesses três primeiros trimestres que a gente teve, a gente começa a diminuir bastante essas despesas operacionais. Mas qual que é o problema disso? Porque também não é tão fácil, não é só fechar algumas lojas. Essa loja que foi fechada pode ser uma loja muito estratégica, uma loja na Avenida Paulista, por exemplo, onde tem muito movimento, onde passa muita gente, e a chance de comprarem livro, quando as pessoas voltarem a comprar produtos culturais que elas não consideram essenciais, elas vão comprar. Se você fecha essa loja, você perde esses funcionários que estavam trabalhando, você tem que pagar a rescisão de contrato, tem que pagar os direitos dessas pessoas que estão trabalhando para você, logicamente, e você perde esse ponto. O que pode acontecer? Uma outra empresa de um outro setor que esteja bem, ou talvez outra livraria, compre o seu ponto de venda. Que foi o que aconteceu com a Finac, por exemplo. A Livraria Cultura, quando a Finac, que é uma empresa francesa, decidiu sair do Brasil porque não estava tendo lucros, a Livraria Cultura comprou. Porque as pessoas já sabiam que aquilo ali era um ponto de venda de livro, sabe? As pessoas já estavam acostumadas e eram pontos estratégicos. Então, poderia ser bom. Apesar de que a Cultura também adquiriu uma dívida trabalhista de milhões, assim, foi muito dinheiro. É por isso, também, que a Livraria Cultura também está no processo de recuperação judicial. Então, por mais que fechar a loja seja uma maneira eficiente de cortar custos operacionais, num longo prazo, não é a melhor solução. Porque você está deixando de ganhar dinheiro. E aí, foi fechando loja, as pessoas vão ficando um pouco assustadas com essa situação, as pessoas que trabalham na rede, putz, será que a minha loja vai ser a próxima? Será que, né, vai fechar também? E aí, a gente fica com um clima que não é legal. E não estou falando isso por bobagem, estou falando porque quando as pessoas estão realmente motivadas, quando elas estão felizes, quando elas estão confiantes, principalmente, quando a gente fala de venda, isso faz toda a diferença, né, para o sucesso ou para o não sucesso de um negócio. As pessoas com medo, elas não conseguem trabalhar direito. E aí, isso interfere em alguns quesitos internos. Além da crise que chega aqui em 2015, a gente ainda tem dois outros fatores que são bem importantes para a gente levar em consideração nesse caso. O primeiro fator desses dois é a chegada da Amazon aqui no Brasil. Ela chega por volta de final de 2011 ou no começo de 2012, eu não me lembro muito bem, mas ela abala o mercado. Afinal de contas, a Amazon é a maior rede varejista do planeta, do mundo. Ela tem até um livro, né, sobre a história da Amazon que se chama A Loja de Tudo. Inclusive, se vocês não conhecem, eu recomendo, é uma história interessante de se ler, que conta muito a mentalidade do Jeff Bezos, né? É claro que, com certeza, é meio romantizado, assim, é meio... Vamos colocar ele nesse papel de empreendedor, esse homem maravilhoso, super iluminado, mas é legal para saber a história. E o mercado editorial não estava preparado para a chegada dessa loja. Existe uma entrevista com a Raquel Kozer, que na época era da Folha, entrevistando o dono da livraria Cultura. E ela pergunta, cara, o que você acha aí dessa Amazon chegando? Não é um pouco preocupante? Como é que vocês estão se preparando? E aí ele fala algumas coisas, mas o principal da fala dele é... A Amazon vem, se ela vier, que ainda ninguém sabe direito se ela virá ou não, também ela vai ter que enfrentar as regras do mercado local. Mas a Amazon tem esse modelo de negócio em que em todo o país que ela entra, ela é uma multinacional, e em todo o país ela sempre começa com produtos culturais. Inclusive, lá no começo, lá nos Estados Unidos, ela começou também com produtos culturais. Por quê? Porque as pessoas não tinham confiança de comprar na internet naquela época. Não é que nem hoje que você entra na Netshoes e compra um sapato e depois é perseguido por um banner durante os próximos oito anos da sua vida, mas você comprou o seu sapato, ele chegou, você sabe que vai chegar, vai ser ótimo. As pessoas desconfiavam muito. Então, um produto cultural, e o que é produto cultural? Livro, CD e DVD, que era basicamente o que as livrarias vendiam. É um produto que não importa onde você vai comprar. Se você vai comprar na loja do Flan, do Ciclano ou na internet, tem que chegar a mesma coisa pra você. O produto é igual, não tem variação, não é que nem roupa. Se eu comprar uma calça jeans, pode ser que online o número 40, 42, sei lá, não seja o meu número e isso vai me trazer um problemão, porque até devolver, até chegar outra, nossa, dá nem pra pensar. Dor de cabeça. E o que a Amazon faz quando ela entra num país? Ela coloca os preços lá embaixo e aí a gente começa uma guerra de preços que todo mundo vai dando desconto, 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 e aí você tá trabalhando a preço de custo ou pagando pra trabalhar, mas a Amazon não se importa porque ela tem muito dinheiro, ela já tem filiais aí em vários lugares do mundo e dá pra segurar enquanto os outros vão baixando o preço e vão falindo suas lojas, ela vai segurando e aí depois ela vai inserindo outros produtos que tem um ticket médio. Ticket médio é o quanto uma organização ganha por um produto. Então, por exemplo, eu vendi um livro por 30 reais e o meu ticket médio, o meu lucro é de X, de 10 reais, sei lá, tô chutando, tá? Não sei. Então, ela pode vender, por exemplo, uma geladeira que tem um ticket médio muito mais alto e ela vai conseguir se recuperar em pouco tempo enquanto ela vai usando esse investimento do capital estrangeiro. As livrarias não têm essa facilidade e uma alternativa que se pensou foi a lei do preço fixo que dizia basicamente que no primeiro ano da publicação de um livro o desconto não poderia ser maior que 10% em nenhum lugar. Assim, a gente não teria desconto em livro, não teria essa guerra de preço e a gente protegeria esse mercado interno. Mas a verdade é que essa lei já existe em outros lugares que já tinha um mercado editorial muito forte, muito organizado como na França, por exemplo, e aí isso foi sim uma defesa para o mercado interno. Aqui nesse caso, eu acho que nem a lei do preço fixo ajudaria. Inclusive, isso foi o tema do meu TCC na faculdade. Eu queria saber qual que seria a influência no comportamento de consumo de leitores caso a lei fosse implantada. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse tópico, eu posso fazer um vídeo só sobre a lei do preço fixo e eu vou explicar todos os detalhes da lei, todos os detalhes do que poderia influenciar a segunda pesquisa que eu fiz. Acho que pode ser interessante, mas não cabe para esse vídeo. E o nosso terceiro grande motivo que nos levou até esse ponto foi uma crise de livros didáticos que a gente teve há algum tempo. Só para explicar para vocês, a gente tem uma grande divisão no mercado editorial que é livros que são para mercado, é aquele livro que você compra na livraria que você lê por prazer e tal e tem as compras do governo. O governo é o maior cliente do mercado editorial. Quando ele vai comprar livro didático, livro paradidático, ele não vai comprar um ou dois, ele vai comprar para atender a rede pública. É muito livro, é muito volume. Então, esse cara garante as contas no final do mês, entendeu? Enquanto todo aquele processo lá está acontecendo de adiantamento, de consignação, o governo é o cara que vai pagar e vai dar muito dinheiro. Nossa, que bom! Que bom que temos esse contrato através do edital e tal, é todo um processo. Mas enfim, o governo era um cara muito legal até que ele não era mais. Afinal de contas, estávamos em crise e aí a gente diminuiu o volume de compras, o Ministério da Educação estava comprando menos livros e com isso as editoras que tinham uma grande parcela, estava colocando a sua confiança, estava colocando seus ovos justamente nas compras do governo, não conseguiu administrar muito bem essa crise. Quando eu falo que o mercado editorial não conseguiu lidar, não é nossa, as pessoas são incompetentes, ninguém sabe o que está fazendo. Não, é porque foi um baque muito forte mesmo, a gente tinha esperança, é um processo que sempre se repetia, que sempre acontecia e de repente não aconteceu mais. Então, era muito difícil, principalmente quando a gente está num país onde a média de leitura são de quatro livros por ano. Não dá para viver, sabe, com quatro livros por ano e é uma média ali que tem um desvio padrão, a confiabilidade dessa média é bem torta porque tem gente que lê muitos livros por ano e a maioria das pessoas lê zero livros por ano, então esse é um dado bem difícil. Mas de qualquer forma, o governo era uma garantia de receita, era uma garantia de entrada que foi meio que perdida. E aí todo esse processo junto acontecendo culmina na crise que a gente tem, né, porque as pessoas já não compram livro, aí a gente tem uma crise, aí o governo não compra livro e aí a gente ainda tem uma concorrente internacional que entra na parada e acaba com todo o rolê, nossa, é difícil mesmo. É claro que a gente chegou nesse ponto, era uma crise que era até um pouco previsível, assim, dava para saber que isso ia acontecer porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que quando a gente olha essa linha do tempo agora com uma perspectiva, dá para entender que existia alguma coisa muito errada e que a gente tinha que ter feito alguma coisa lá atrás para garantir que a gente não chegasse nesse ponto que a gente está aqui agora. Mas isso não é um vídeo para falar mal do mercado editorial, não é um vídeo para falar mal de livrarias, eu sou um consumidor de livros, eu sou um produtor de conteúdo sobre literatura e eu acho que esse é o momento da gente olhar para esses erros, olhar para essas situações que a gente passa e não é de hoje e aprender com elas e fortalecer o nosso mercado, né? A respeito especificamente, especificamente mesmo da Saraiva, além dessas coisas de faturamento que eu falei para vocês, da tabelinha que eu mostrei, eu fiz uma SWOT que é uma análise que é muito comum no campo de marketing, na área de marketing e é bem básica, que ela vai tratar sobre as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, ou seja, as coisas que a Saraiva controla, que são internas e que ela pode melhorar ou que ela já tem de bom ou as coisas que são externas, né? Ou as coisas que são externas e que ela não pode controlar, como por exemplo a economia, a cultura, o hábito dos brasileiros de leitura que não dá para mudar de um dia para o outro, não adianta a Saraiva querer muito que não tem muito o que ela vai fazer, é um processo ali que não depende só dela. Enfim, eu fiz essa leitura para a gente poder entender mais como que essa empresa é hoje, para a gente poder falar como que os funcionários enxergam a Saraiva, como que os clientes estão enxergando a Saraiva hoje em dia, mas eu não vou mostrar ela aqui no vídeo porque senão esse vídeo vai ter uma semana de duração, mas ele está lá na matéria do site, junto com as fontes, junto com toda a matéria completa, uma análise mais aprofundada, eu recomendo muito que vocês leiam porque em primeiro lugar deu muito trabalho e em segundo lugar porque eu acho que vai valer a pena. E aí quando a gente fala sobre sair de uma crise financeira, só existem duas possibilidades, ou você corta gastos ou você aumenta a receita, né? E a Saraiva já está fazendo esse processo, ela está cortando gastos quando ela está fechando loja, quando ela está demitindo o funcionário, só que esse processo, além de ser muito doloroso, porque enfim, as pessoas trabalham lá, essa é a vida delas, ele também não pode ser muito bom ao longo prazo, como eu já expliquei para vocês antes. Então o que a gente pode fazer para aumentar a receita? Como eu disse para vocês, eu não sou livreiro, eu não estou no dia a dia, mas eu li dois textos incríveis, o primeiro é do Daniel Lameira, ele foi editor da Intrinsica recentemente, e ele é um cara que eu concordo muito com a visão dele de mercado, ele está sempre tentando profissionalizar mais o mercado do livro e trazer uma visão mais estratégica a respeito das coisas. Ele escreveu um texto chamado O Ponto Cego do Mercado Editorial, em que ele vai falar sobre o marketing de influência. O que é o marketing de influência? É com influencers, né? No caso, influenciadores. Mas não só a gente aqui que tem um canal, mas, cara, todo mundo hoje é um influenciador digital. E aí, às vezes, por exemplo, quando a pessoa trabalha com a internet, quando ela tenta contratar alguém da internet, que é uma visão, assim, muito distante, ela não está acostumada nesse universo, ela vai, por exemplo, em quem tem um milhão de seguidores. Ah, eu vou atrás do Whindersson, porque ele tem milhões, então todo mundo vai ver meu vídeo, todo mundo vai comprar o livro, e vai ser incrível, e vamos ganhar muito dinheiro. Só que os fãs do Whindersson, eles gostam de comédia. É por isso que eles assistem o Whindersson, que é um comediante, no caso. Então, não necessariamente, embora muita gente vá ver esse vídeo, as pessoas queiram comprar este livro, ou queiram ler este livro, vão continuar aí comprando o livro. Mas a gente tem, por exemplo, pessoas falando de livros, olha só, que loucura. E o Booktube é uma comunidade muito extensa, a gente tem pessoas diferentes, a gente tem gente que gosta de livros e de autores e de gêneros muito diferentes, e dá pra explorar muito esse universo. Mesmo que o cara tenha, sei lá, mil seguidores. são mil seguidores que gostam muito de ficção científica, entende? E que provavelmente vão comprar esse livro, diferente do cara lá do Whindersson, que só queria assistir um videozinho e dar risada. E não tem nenhum problema com isso, tá? Assistir um vídeo pra dar risada é incrível, assistir um filme só pra relaxar é incrível, ler um livro só pra relaxar também é incrível. Então, quando a gente fala de trabalhar com influenciadores, a gente tem que usar de uma forma inteligente. não dá pra simplesmente jogar o dinheiro no ar. Até porque o retorno, não só desse dinheiro, mas do adiantamento do autor, do pagamento dos funcionários, enfim, só vai acontecer quando esse livro der retorno. Então, a gente tem que ser muito específico. E aí, a gente entra no nosso segundo texto, que é do Bruno Mendes. O Bruno Mendes é o fundador do Coisa de Livreiro, é uma agência de influenciadores que falam de literatura na internet, olha só. E o texto dele é sobre blockchain, que hoje em dia está na boca de todo mundo, os empreendedores todos falando sobre inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e todos esses conceitos que estão muito distantes para o mercado editorial. O Bruno vai fazer um texto bem didático falando sobre como a gente pode inserir esse tipo de tecnologia no processo de informação na livraria. Porque hoje, o que acontece? Como aquele acerto dura 60 dias, a editora contrata um cara que eles chamaram de promotor. Esse promotor vai passar em várias lojas para tentar adivinhar, para tentar fazer uma amizade ali com o vendedor e descobrir qual livro está vendendo, se o livro está sendo exposto, se ele está na vitrine, se a livraria está cumprindo com o papel que ela acordou junto com a editora. Imagina que incrível se tivesse um relatório em tempo real em que a editora conseguisse ver todas essas informações e conseguisse mapear todas essas obras para ela construir conhecimento a partir disso. Não só isso, mas evitar que esse promotor fique cuidando desse tipo de coisa e consiga cuidar de coisas muito mais importantes para a editora porque esse cara tem o trabalho de toda vez ter que ficar passando na livraria para garantir que os caras estão trabalhando como deveriam. Não faz nenhum sentido. Não faz. Para uma editora conseguir informação sobre um livro tem que ser o próprio representante comercial, o cara que vendeu, que fez esse acordo para falar com o cara da livraria. Esse cara tem que estar fazendo outras coisas, ele tem que estar fazendo novos negócios, pensando em novos canais de venda, ele tem que estar ali formando negócios porque ele é um representante comercial, é isso que representantes comerciais fazem, eles fazem negócios, eles abrem possibilidades para a empresa onde eles estão para novas chances de lucro e não ficar falando com o cara ou está vendendo livro tal aí, está bacana, não é um trabalho dele, sabe? Então existem várias coisas que a gente tem que repensar, eu vou deixar esses dois textos porque eu acho que se a gente trabalhasse bem esses dois quesitos dentro do setor livreiro, dentro do mercado editorial, já seria um adianto incrível e que talvez, enfim, não vai tirar a gente de uma crise de um dia para o outro, mas constrói um caminho para um universo, para um ecossistema aí nesse nicho muito melhor. Então eu recomendo muito a leitura, os textos também estão linkados no texto lá do Valer um Livro, é um link só, é só clicar nesse link aqui na descrição e ler todas essas informações. E é isso, gente, eu realmente espero que a gente saia dessa crise, que o mercado editorial consiga se sustentar, tem muitos amigos que estão preocupados em como a gente vai lidar com a situação daqui para frente, o Valer um Livro vai continuar aqui produzindo conteúdo sobre livros, sempre incentivando a literatura e te mostrando que livros não são tão chatos quanto pareciam antes. Então se inscreve aqui no nosso canal e acompanha nossos conteúdos sempre, porque eu prometo que a gente é legal.